Que Need for Speed é uma franquia de sucesso, isso você sabe Mas os jogos não são apenas corridas de rua, perseguição policial, tem muito mais Tem as músicas, cara Need for Speed é conhecido também por várias músicas marcantes que teve ao longo dos anos Então você quer saber as melhores músicas? Fica aqui comigo até o final, que é sobre isso o vídeo de hoje Então vamos nessa! Salve, salve, aqui é o Davi E essa é a Legião Nerd Need for Speed é uma das franquias de jogos eletrônicos de corrida mais bem sucedida do mundo São mais de 25 anos de existência, inúmeros títulos e até uma adaptação cinematográfica Como toda série que se preze, a trilha sonora de Need for Speed também está marcada no imaginário coletivo dos games Não foram poucas as bandas ou artistas solos que tiveram suas carreiras alavancadas Ou mesmo, algumas canções eternizadas como símbolo da energia voraz que é a marca da série Então venha conferir comigo a lista das 10 melhores músicas da história dos jogos Mas fica atento Pode bater uma certa nostalgia ao longo desse vídeo Então vamos lá! Em 2015, a EA decidiu que era necessário fazer um reboot da franquia Era uma tentativa de dar refresco à série de jogos Permitindo ao jogador contar com as principais características que marcaram a franquia Need for Speed Desse marco, Surface é a melhor lembrança Produzido pelo grego Errol Chordi Um produtor de trap eletrônico conhecido por seu trabalho no gênero Surface ficou muito popular No YouTube, cada versão da música supera facilmente os milhões de visualizações É muito as vio, cara! Need for Speed 4 foi o primeiro título da franquia Em que as faixas da trilha sonora não eram associadas a pistas específicas Ron de Prisco e Saki Kaskas seguiram sendo os principais produtores Mas Dylan Reimers colocou seu nome por aí também Dylan foi o nome mais importante do tech funk Gênero alternativo que teve a sua fama lá nos anos 90 A maior curiosidade é que Dylan conseguiu um feito até então inédito Emplacou uma mesma música em dois games muito famosos Além de Need for Speed, a música Na Kid and I'm Mad Na Kid and I'm Mad Na Kid and I'm Mad Ela também esteve na trilha sonora de Fifa 99 Capone é um rapper que é bastante conhecido Renomado pelo estilo bem característico da costa leste O subgênero do rap surgiu no Bronx, lá em Nova York Ele enfrentou alguns problemas em sua vida Até algumas prisões Mas em carreira solo, gravou I Need Speed Música exclusiva para Underground 2 Esse jogo dispensa apresentações Se não é o melhor, é um dos melhores da franquia E a música teve um grande destaque no game Apesar do sucesso e da canção marcante A carreira dele entrou em declínio Desde então, é só a ladeira abaixo Peraí, peraí Interrompendo aqui rapidinho Antes da outra posição Se você tá curtindo o vídeo Não custa nada Deixe seu like aí embaixo E clica nesse botãozinho aí vermelho E se inscrever Se inscreve aí no canal Pra não tá perdendo nenhum vídeo, cara Tem muito vídeo top como esse aqui no canal Então se inscreve aí, fica por dentro de tudo Parei de enrolar Só vamos pro próximo O Tiro Squad Foi um coletivo de hip hop do Bronx de Nova York Encerrado em 2006 O grande destaque da carreira do grupo Foi Leon Beck Que esteve na trilha sonora De Need for Speed Underground 2 Eu falo que esse jogo é bom Eu vou autoprovando isso Só pelas trilhas sonoras Foi uma mescla Entre o estilo gangster da Costa Leste E a nova pegada RB Que marcou a época Lá no início dos anos 2000 O game ajudou a banda A ter em Leon Beck O maior sucesso em sua curta carreira Chegando ao primeiro lugar Do Top 100 da Billboard Pita e Pablo Foi um rapper muito conhecido No início desse século Seja pelos crimes cometidos Pela amizade com Booster Hermes Ou pelo seu super hit Freak Alick Seu primeiro álbum Perdeu Grammy Para The Eminem Show Do rapper Eminem Lá em 2003 Em contrapartida Ele garantiu um contrato Para compor um rap Para Need for Speed Underground Foi daí Que saiu essa canção marcante Da franquia A única Que leva no título O nome do próprio jogo The Dolls É uma banda muito influente Tão marcante Que nem mesmo o rap Snoop Dogg Conseguiu escapar Da psicodelia da banda Liderada por Jim Mas a versão Riders on Strong Uma música super brisada Foi um pedido exclusivo Da produtora do jogo Em Need for Speed Underground 2 Snoop Dogg Apareceu cantando a música Do The Dolls Que melhor conceberia O que significa jogar A popular franquia De corridas de carros E deu tão certo Que o rap viu sua carreira Ganhar um novo fôlego Quem não lembra dessa música? Tem muita gente Que é saudosa De Hot Puzzle 2 O último título Da franquia É manter o ideal Original do game E não é eu Que estou falando Mas a própria EA Sabia do valor Tanto que lançou Uma sequência Oito anos depois Contudo É só no jogo De 2002 Que encontramos Going Down on It Um metal Da banda norte-americana Hot Action Cop Uma tentativa De funk metal O lance é que a música Era a preferida Dos players E ajudou A alavancar A carreira do grupo Ainda que eles Não tenham durado Tanto tempo assim Conhecido pela mescla De rap e rock Muito antes Da MTV De entrar em placar Lá nos anos 2000 Rush Vinha de Detroit Na mesma turma Que Emily O rapper Já tinha sucesso Tanto pelo talento Como pelos bons contratos Porém Quando Fire Up Entrou para a trilha sonora De Need for Speed Mostroante O mundo Deu uma pirueta Ela logo atingiu Milhões de visualizações No Youtube E demais plataformas Onde era possível Encontrá-la O azar do músico Foi a decadência Do gênero Que fez muita gente Torcer o nariz Para unir O rap Com o rock Segue ativo Mas sem emplacar Outra música Como foi Fireed Up Peraí Eu sei que eu estou Interrompendo o vídeo Aqui Mas eu tenho um recado Muito importante Para você Que pode mudar Toda a sua vida Você já pensou Em desenhar Quem seu personagem De anime favorito O Naruto O Goku Qualquer um Cara E o melhor Totalmente Do zero Você não vai estar Copiando ele Da internet E sim Vai ser um desenho 100% original O final seu É isso Que esse curso Te promete Claro Eu estou falando Do curso Desenhar Nerd Você vai conhecer O Peter Tudo que ele faz É um sucesso Na internet Até parece Que o cara Tem uma fórmula Mágica Tem um dedinho Dei lá No projeto BUM E já tem Vários alunos Que entraram Sem saber Desenhar Nada E hoje Estão desenhando Qualquer personagem E vem cá Só entre nós Os caras Estão ficando Muito bom Então Não perde mais tempo Se você Quis saber Desenhar Um personagem De anime Se não Interessa Vontade Tô deixando O link Aqui na descrição Dá uma passada Lá E não deixe Pra fazer amanhã O que você Pode fazer Hoje Cara Viva o agora Como eu disse Na posição anterior O gênero No metal Estava com tudo Quando Need for Espírito Monstruante Foi lançado O que ajudou A banda californiana Stallion Beyond Emplacar Na E-Tool Na trilha sonora Do game Sejamos sinceros Todo mundo Que viveu A fundo A franquia Deu play Na música E concorda Comigo Era impossível Na E-Tool Não estar Nesse pódio Ela tinha energia Da época E mantinha Todo mundo Aceso Para passar Horas Na frente Do videogame Não existia possibilidade De Get Low Estar fora Do primeiro lugar Dessa lista A música É retrato Underground Como poucos Também É retrato Do novo avanço Do hip hop Sobre as paradas De sucesso Jogos Como Need for Speed Ajudaram o gênero A se consolidar A regras jovens E Get Low É acima de tudo A celebração De uma franquia De jogos De corrida Muito bem sucedida E a demonstração Do talento De Lil Jon Não apenas Como rapper Mas um produtor Importantíssimo Da música pop Norte americana E aí Qual dessas músicas É a sua preferida? Todo mundo Tem a sua música Preferida É Need for Speed A minha música preferida Eu vou falar pra você A que mais me marcou Cara Foi Heads on the Strong Do Stump Dog Eu sei O nome tá errado Mas eu joguei Underground 2 Muito na minha infância Junto também Com Need for Speed Mostrante Foram os needs Que eu mais joguei Então essa música Me marcou muito Quem não lembra De entrar no jogo E tá tocando Essa música Underground 2 Foi top Demais Então se você Curtiu o vídeo Cara Tá curtindo as coisas Aqui no canal Eu sugiro Se inscreva aqui embaixo Pra não tá perdendo Numa novidade Ficar por dentro De tudo Cara Se você não inscreveu Você vai perder Muita novidade Da hora que eu tô Trazendo aqui Então se inscreve aí Deixa o seu like Isso me fortalece muito Ajude o YouTube A entender Que você tá gostando Do vídeo E divulgar pra muita Mais gente O canal vai alavancar E é só sucesso Pra nós Então tá aparecendo Do vídeo aí na tela Se algum te chamou Atenção Clica aí Dá uma conferida nele Dá essa força aí Pra mim Até a próxima Valeu Falou E fui